E fala pessoal, beleza? Eu sou o Leonardo Gembi e hoje galera vou fazer mais um vídeo aqui no canal ensinando aí vocês como que tirar aquele barulho chato da sua porta galera que sempre aí atrapalha na hora que você for sair, na hora que você for entrar todo mundo fica olhando e fala nossa que carro velho com essa porta barulhento hoje galera eu vou ensinar vocês aí o método que eu particularmente inventei que eu mesmo fiz, eu pesquisei muito no YouTube tá galera eu pesquisei muita coisa no YouTube pra ver como que tira esse som uma delas foi garrafa pet, foi borracha, colocar a borracha no meio ali e um monte de coisa que eu tentei fazer em casa e não deu certo porém analisando, fazendo aqui, tentando arrumar esse barulho da porta eu vi que o problema não é exatamente naquela bolinha ali no meio eu vou mostrar pra vocês, então já deixa o like aí no vídeo já se inscreve no canal que hoje o vídeo vai estar sensacional ensinando vocês a tirar esse barulhinho aqui beleza? então deixa o like aí e vamos lá pro vídeo top então galera, esse aqui é o meu carro pra quem não sabe ainda eu tenho um Palio 97 então esse é meu carro e todos os Palios vocês sabem que eles tem esse problema aqui esses problemas aí da porta e esse barulho galera, irrita muito galera, é muito chato todas as portas tem, as quatro portas que o meu carro tem todas tem esse barulho chato porém, eu resolvi fazer o vídeo aqui porque eu vi uma maneira que eu mesmo usei galera uma maneira que deu certo realmente até que eu fiz nessa porta aqui pode ver que não faz esse barulho faz um pouquinho mas não é aquele barulhão não faz barulho tá vendo? e esse daqui olha esse aqui aí não tem como né galera então eu fiz um método que não é da garrafa pet não é da borracha não é que tem que comprar outras coisas nada você pode fazer na sua casa galera usando poucas coisas e eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu fiz galera vocês basicamente vão usar o que? é isso daqui é só pra dar um acabamentinho na hora que for terminado tá? o desengripante não vai ser tão necessário mas vocês vão precisar aí de uma tesoura é vocês vão precisar isso aqui é só pra ter uma base tá galera? não necessariamente vocês não precisam disso aqui mas o alicate vocês vão precisar também e uma chavinha 10 aí tá galera? aqui ó chavinha 10 que é o encaixe aí da rosca então vão aí e isso daqui é pra dar um acabamento aí vocês estão me perguntando galera pra que que eu tô usando essa meia aqui? galera esse aqui essa meia aqui é o que vai solucionar aquele problema eu peguei uma meia uma meia antiga aí uma meia velha que eu não uso mais e eu recomendo galera que tenha essas meias de dedinho se não tiver não tem problema você pode recortar por aqui mesmo mas essas de dedinho são as perfeitas galera porque é o que acontece vou explicar pra vocês eu tava tentando colocar a garrafa pet entre o buraco porque ó vou mostrar aqui pra vocês que tem um buraquinho aqui aqui no meio aqui tem um parafuso né e no meio desse parafuso muita gente fala que a pancada ó a pancada é no meio daquele buraco que fica sem borracha mas galera eu descobri que não é o erro tá eu peguei uma uma porta ali eu vi galera que a borrachinha não é no meio não é no meio do parafuso com a alavanca não ela é na alavanca a borrachinha ela serve pra prender a alavanca não pra no meio do parafuso ou seja a borrachinha em vez dela vir aqui dentro ela é aqui em cima galera ela é por cima do da alavanquinha porque o que acontece ela estando aqui em cima não vai bater então ó quando você puxa aqui ó não é que bate no parafuso ela fica batendo aqui ó porque não tem onde se apoiar entendeu galera e a borracha exatamente fazer isso e o que que eu inventei com a meia galera você pega essa meia aqui ó esse dedinho aqui eu vou até fazer pra vocês aqui ó agora mesmo sem corte sem nada ó você pega essa meia aqui pega a tesoura aí galera é recorta aí a meia mas por isso que eu falei pra vocês que é bom o dedo porque encaixa certinho ali na alavanca galera ó vou recortar aqui um dedo pra vocês verem ó ó ó recortei o dedo tá galera olha isso aqui ó tá vendo isso daqui ela encaixa certinho ali na alavanca e fica como se fosse uma camisa por cima sabe e vem aqui comigo que eu vou desmontar agora aqui o eu vou desrosquear a porca aqui e vou deixar solto pra vocês verem como que eu fiz ó galera agora eu vou desrosquear a porca ó vocês pegam aí a chave 10 que estão aí né na mão já mete aqui galera ó e vai desrosqueando né vai desrosqueando ó vai desrosqueando sabe por que que eu uso o alicate galera porque chega um momento aqui ó que ele começa a girar junto tá vendo ó você vai desrosqueando e começa a girar junto então eu pego o alicate que aqui não vai dar pra me fazer com as duas mãos mas eu pego o alicate galera e prensa esse negócio aqui ó tá vendo aí ó e vou vou soltando ali embaixo pra ele não ficar girando junto aí eu vou fazer isso aqui já que eu volto aí soltado aqui tá galera ó galera já soltei aí o parafuso esse é o parafuso né é chave 10 aí soltei aqui ó já tá aí em cima você só vem aqui ó guarda o parafuso pra você não perder você vem aqui dá umas pancadinhas em cima aqui ó já saiu entendeu ó essa aqui é a porca é a é o parafusinho aí né que fica ali na ruela então galera muita gente falava é que eu vi aí nos vídeos que o problema tá aqui no meio aqui ó tá aqui no meio porque é o que acontece quando você põe é quando você coloca o parafuso aí e ele vai fechar a porta ele fica batendo assim mas galera não é o problema é que em cima eu vi que a eu vi que a borrachinha ela não vai no meio é basicamente ela vai em cima galera em cima aqui ó então o que que você faz você pega aí sua meinha que você cortou né você pega sua meinha que você cortou simplesmente vocês deixa eu fazer que tá com uma mão aqui tá complicado vocês encaixam ela aí galera ó ó encaixou tá vendo virou tipo uma uma coberturinha aí ó e agora o que que você faz o isqueiro você pega o isqueiro você vai no fogo na sua casa aí mano esquenta esse negócio aqui ó 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 esquenta esse negócio aqui e depois que você esquentou galera você vem aqui não tem um buraco aqui você faz um furo aí pra ficar o buraco e depois disso galera você simplesmente coloca aí de volta né coloca de volta aí parafusa e o som sumiu galera eu vou mostrar aqui pra vocês eu vou recortar um pouco o vídeo pra não ficar tão longo mas eu vou fazer esse buraquinho aqui e vou mostrar aí parafusando pra vocês tá bom eu já volto aí aí galera ó furei lá no fogo com esse negócio aqui ó furei aí ficou a bolinha certinha lá o meu outro dedo lá embaixo agora o que que vocês vão fazer ó fica vendo aqui ó vocês vão colocar lá na trava tá como que eu coloquei naquela vez ó galera coloquei na trava colocou na trava ó ficou certinho lá o buraquinho tá vendo ó agora o que que vocês fazem vocês colocam lá dentro é se não encaixar muito bem na hora você dá uma batidinha nele aí que ele entra aí galera ó encaixei lá ó agora o que que eu vou fazer pegar o parafuso simplesmente galera só vou meter aqui ó coloquei lá ó entrou certinho ó o outro lado aí ó então ó coloquei aqui ó agora eu vou parafusar aí ó vocês vão ver mano vai sumir o som na hora aí galera ó coloquei aí o a meia né parafusei aqui ó vocês estão conseguindo ver aí parafusei certinho é não foi muito difícil galera eu só furei é já coloquei parafusei agora é só testar galera ó eu vou testar vou ver até aqui para fora galera para nós ver o barulho aí se deu certo pronto galera acabou carro zero carro novo né carro zerado então aqui galera ó cadê o barulho galera cadê o barulho se dá um pouquinho de barulho é carro velho assim mesmo galera mas ó da diferença que estava olha o outro aqui galera ó esse aqui é o próximo que eu vou fazer hein esse aqui é a próxima próxima porta ó barulho feio agora vamos dar uma moeda no outro ó galera não dá para acreditar numa coisa dessas ó ele faz barulhinho só para fechar mas na hora de abrir que fazia mais barulho ó acabou galera e mano é uma coisa tão simples para fazer em casa galera e eu quebrar a minha cabeça para fazer essas coisas ó acabou o barulho galera acabou o barulho aí eu vou fazendo as quatro portas acabou o barulho acabou tudo e tamo junto galera eu acho que se eu ajudei alguém com esse vídeo aí tenta fazer na sua casa galera se não der certo eu vou indicar uma coisa para vocês se não der certo você pega um desse daqui e no seu parafuso você é é amarra isso aqui nele vai fazendo voltinha assim nele mas não muito senão não encaixa no buraco depois que fizer isso coloca meia e faz isso de novo que eu acho que dá certo então galera esse é o vídeo aí do teste da meia aí na trava do carro aí da porta eu acho que deu certo então eu espero que vocês tenham gostado é depois aí ó galera se vocês quiserem não é obrigação mas se vocês quiserem passar um desengripante aqui desodorante um desengripante aqui ó para ficar mais molinho para você fechar vai do seu gosto beleza então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí galera eu tentei ajudar vocês se eu te ajudei deixa aí no like deixa um comentário para ver o que eu posso fazer demais para ajudar vocês também espero que vocês tenham gostado deixa aquele like porque mano isso aqui merece um like vai lá se inscreve lá no meu canal e tamo junto galera até o próximo vídeo falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri